Fala galera, agora vocês já podem ser membros do canal, quem é membro tem acesso a aulas e conteúdo exclusivo, vocês também vão ter acesso a um grupo fechado de alunos, onde eu mando vários desafios bem legais, é só clicar em seja membro e assinar. E aí galera, beleza? Bem-vindos ao canal Gaitas Mais Gaitas, eu sou o Bruno Zolini, vou fazer hoje para vocês aqui a segunda parte do vídeo Top 5 músicas para iniciantes, lembrando que são músicas sem band, não usam band, são músicas simples relativamente, não quer dizer que quem está começando aí não vai ter alguma dificuldade, mas treinando direitinho, praticando com calma, vai tirar de letra. Então para tocar todas essas músicas a gente vai usar uma gaita em dó, lembrando que se a gente tiver uma gaita em dó, vocês podem tocar em qualquer outra gaita os mesmos orifícios, só vai ter mudado a tonalidade, porém vocês vão soprar a mesma coisa. Então galera, primeira música aí, Noite Feliz ou Silent Night, que é um clássico natalino, então vamos lá. Agora a música Carruagens de Fogo, em inglês chama Chariots of Fire, muito usada aí no tempo das Olimpíadas, que é um clássico natalino, então vamos lá. Trenzinho Caipira, do Vila Lobos, né? O grande clássico aí da música clássica, contemporânea e brasileira. Trenzinho Caipira, do Vila Lobos, né? Trenzinho Caipira, do Vila Lobos, né? O grande clássico, 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 né? Essa agora é O Happy Day, que é uma música gospel americana, né? Um clássico aí também. E a última música, Hallelujah, de Leonard Cohen É uma música que não é uma música evangélica Porém foram feitas várias versões delas É como música gospel É uma música muito bonita Então tá aí galera, espero que tenha ajudado Espero que seja útil aí pra quem tá começando Pra quem não tá começando também é sempre bom Ter mais umas musiquinhas aí na manga Valeu, até a próxima então galera Abraço E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?